Fala aí pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com com mais uma novidade pra vocês, gente, Dendrobium densiflorum a floração disso aqui é fantástica, é de parar o coração vou deixar aí na tela pra vocês verem, planta linda demais é planta pré-adulta, então 12 a 18 meses ela vem a primeira floração ela tem duas características muito especiais, primeiro é uma orquídea de porte muito alto ela fica muito, muito grande, e outra que ela continua a florescer nos bulbos antigos, isso é uma característica muito rara dentre as orquídeas, normalmente ela floresce nesse bulbo floresceu, esse bulbo que floresceu uma vez nunca mais floresce vai florescendo só nos bulbos novos, aqui não, ela continua a florescer em bulbos antigos o que garante pra ela florações cada vez mais exuberantes linda demais, interessou? O link vai estar aqui embaixo ou se preferir acessa lá o site MaisOrquídeas.com pra você garantir a sua